Olá, boa tarde, internauta que nos acompanha ao vivo, diretamente aqui dos estúdios do PT na Câmara, em Brasília, nesta tarde de quinta-feira, dia 5 de dezembro. Nós temos hoje a satisfação de receber do programa Ponto a Ponto a Ponto a Fátima Ali. A Fátima Ali é da Federação Árabe Palestina do Brasil e também a Misiara Oliveira, que é uma militante, uma ativista da luta pela Palestina. Nós estamos aqui recebendo, quero dar uma boa tarde à Fátima. Boa tarde. A Misiara. Boa tarde, Leite. Boa tarde aos nossos internautas aí. Pessoal que acompanha o PT na Câmara. É isso aí. Nós queremos lá que você acompanhe esse debate muito importante que nós faremos hoje sobre a situação na Palestina. Que você curta, comente e compartilhe essa publicação. Também pode enviar perguntas, fazer comentários, que nós vamos aqui conversando com a Fátima Ali e com a Misiara Oliveira sobre esse tema. E hoje teve uma sessão solene relacionada ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Pátia, eu vou começar perguntando a você a situação hoje na Palestina, mas antes, se possível, você fazer uma introdução um pouco sobre a história. Sobre essa data. Sobre essa data. Bom, primeiro, não é uma data para ser comemorada, eu tenho insistido nisso. O 29 de novembro, ele é na mesma data em que ocorreu a resolução 181, que é a famosa resolução da Organização das Nações Unidas, que é a resolução da partilha. Foi quando a Palestina, em 1947, sofreu uma partilha injusta e desigual, em que ficou com 42% da Palestina histórica, sendo que os palestinos que lá viviam eram 1 milhão e 400 mil e eram proprietários de um posse da terra de 95%. E os judeus, neste momento, que ficaram com mais de 50%, representavam 700 mil habitantes e desses, somente 25% eram palestinos judeus, ou seja, palestinos que viviam na Palestina e professavam a religião judaica. Anos depois, há exatamente 42 anos, a ONU, até para reparar, essa resolução 181, institui o 29 de novembro como dia em solidariedade ao povo palestino, que é comemorado no mundo todo, comemorado não, desculpa, são feitas todas as manifestações. E este ano, nós tivemos uma grata surpresa no Sul. Nós organizamos uma exposição de boicote à ocupação da Palestina com frases de famosos com relação à questão palestina e descobrimos, na semana passada, dois dias depois de ter iniciado a exposição, que na sede da ONU, em Nova Iorque, tem a mesma exposição, com os mesmos depoimentos, claro, em outro formato. Isso quer dizer que o povo brasileiro, como sempre, historicamente, é um povo, de fato, de adições concretas, de atitude de solidariedade para o povo palestino. Tá certo. Miziara, um dado que chama muita atenção também é o número de refugiados palestinos. São 6 milhões de refugiados, isso corresponde a 9% dos 70 milhões de refugiados no mundo. Quer dizer, alguma coisa, de fato, aí não bate. Na verdade, esse processo com relação à população palestina tem aí 71 anos do que nós chamamos da Anáquina, que é esse processo de êxodo, de saída do seu território, do seu lar, da sua terra, da sua casa, e buscando novas pátrias. Então, essa situação de refúgio, ela persiste nesse nosso momento ainda. Mesmo depois de 71 anos, nós temos, então, uma população palestina hoje espalhada, em diversos continentes, em diversos países, e no Brasil, que acabaram tendo uma dupla nacionalidade. Acho que é importante dizer, né, Fátima, hoje os palestinos, eles trazem muito essa nacionalidade consigo mesmo. Então, como não tem muitas vezes o território, eles levam essa ideia de nação para onde eles estão vivendo. E o Brasil foi uma pátria acolhedora, muito importante para a comunidade, e hoje todos são, tem uma dupla nacionalidade, uma dupla pátria, né, a brasileira e a palestina. E esse tema dos refugiados é um tema muito grave mesmo. Então, não só com palestinos, mas, recentemente, todos os demais conflitos no Oriente Médio, de Síria, Líbia, né, então, todos esses conflitos que a gente tem vivenciado agora. E, infelizmente, o que nós temos percebido? Há uma mudança muito significativa na política internacional em relação aos refugiados. Então, basicamente, né, comandados por algumas potências, né, especialmente da União Europeia, que hoje passam a defender a não assistência aos refugiados e é o não acolhimento, né. E, para nós, assim, dentro de um quadro grande de retrocesso que temos vivido a partir da vitória do governo Bolsonaro, da eleição de Bolsonaro, foi um baque muito significativo a última cúpula dos BRICS, aqui de novembro, ter retirado, né, o apoio, a honra, que é a Organização das Nações Unidas para Refugiados Palestinos. Então, os países do BRICS, que até então apoiavam, né, a honra, né, e essa organização, ela não tem só os acampamentos, isso é importante dizer, ela tem escolas, tem hospitais, né, sustenta escolas e hospitais em campos de refugiados, então, ela faz toda uma parte de uma assistência de direitos básicos que hoje essa população não tem direito nem dentro da Palestina, e muito menos em alguns territórios onde eles ficam confinados em campos de refugiados. Então, para nós, foi um retrocesso muito grande a posição do Brasil nos BRICS, que fez com que os BRICS tomassem essa posição da retirada do apoio à honra, né. Tá certo. Para você que está chegando agora às páginas do PT na Câmara e também nas redes sociais do deputado federal Paulo Pimenta, líder da bancada, nós estamos conversando sobre a situação do povo palestino. E aqui temos a Fátima Ali, que é da Federação Palestina do Brasil, Árabe Palestina do Brasil, e também a Miziara Oliveira, que é uma militante da causa. Queremos que você compartilhe, curta, comente esta transmissão. Chame seus amigos para conhecer as redes sociais do Partido dos Trabalhadores, do deputado Paulo Pimenta, e também para ter acesso a esse tema que é muito importante. Mas, Fátima, eu gostaria ainda de retomar um pouco a antes de 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Porque, às vezes, as pessoas ficam um pouco confusas, porque a mídia brasileira trabalha esse tema de uma forma muito confusa, para não dizer manipulador, a forma que é trabalhada na grande mídia brasileira. Então, antes de 1948, os palestinos já estavam lá há mais de 10 mil anos. De repente, a corte inglesa faz todo um movimento e os judeus chegam à terra dos palestinos, que detinham antes 95% do território, e acabam ficando com 42% do território, menos da metade. Se puder explicar um pouquinho ainda isso para o nosso internauta, eu acho que vai ser bem. Eu acho que já se trouxe um dado importante. Jericó é a cidade mais antiga do mundo e tem mais de 10 mil anos. Nós podemos falar também da cidade morada de Jerusalém. E ali, histórica, essa é a chamada Palestina histórica, onde viviam os palestinos. E quero aproveitar também para destacar que o fato de ser palestino, árabe palestino, não quer dizer que sejamos todos muçulmanos. Na Palestina, sempre viveram muito bem palestinos que professavam a religião islâmica, os palestinos judeus, que correspondiam lá em torno de 5% da população, e os palestinos cristãos. Então, palestino é um componente étnico, as demais são religiões. E hoje nós fazemos a defesa de que o Estado palestino seja um Estado laico, de convergência, dessa diversidade, de convivência. A Palestina era uma colônia inglesa, assim como nós tínhamos as outras colônias naquela parte do mundo. E já na primeira, antes da Segunda Grande Guerra, em 1917, começa a migração de judeus europeus para a Palestina, com a declaração de Balfour, que é tão... Todo mundo fala, todo mundo cita, no projeto de uma nação para os judeus. E o que aumenta depois da Segunda Guerra Mundial, como uma dívida em função do holocausto, é essa migração de judeus europeus para a Palestina. E que acaba culminando com a resolução da partilha, em 1947, e com algo que é importante a gente citar, que é a autoproclamação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948. A partir disso é que se instala, de fato, na Palestina, este processo que hoje nós temos claro que é um processo de limpeza étnica, ou seja, de extermínio do povo palestino. E daí a gente vem acompanhando todos os massacres, todas as situações que aconteceram. Hoje de manhã eu referenciei o primeiro grande massacre, depois foi o de Dereassim, que era uma cidade que foi completamente destruída, sua população foi toda assassinada, que era as portas de Jerusalém. O Sabre Chatila. E daí muitos de nós, já na Militância, em 1982, nos recordamos do horror que foi o massacre de Sabre Chatila, que era um campo de refugiados palestinos no Líbano. Eu queria só destacar algo que, quando a Miziara trouxe dos 6 milhões de refugiados no mundo, e que nós, palestinos, correspondemos a 9%, é que é tão irônico essa questão do refúgio palestino, que o Brasil, por exemplo, ainda no governo Lula, acolheu refugiados provenientes do Iraque. Sim. E eram palestinos. Então, os palestinos podem ser refugiados, muitas vezes, duas, três vezes. Por exemplo, muitos dos que estão vindo da Síria, agora para o Brasil, são palestinos que viviam na Síria. Então, eles estão vindo para o seu segundo refúgio. Segundo refúgio. Então, é por isso que hoje se clama tanto pela questão do povo palestino. Porque o povo palestino resiste a 72 anos de ocupação, sobrevive ao regime do apartheid implantado nos territórios ocupados. E, claro, daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco mais. E a situação atual, hoje, não só para a Palestina, mas esse retrocesso que acontece no mundo todo, e principalmente aqui no Brasil, que sempre teve uma posição clara em todos os governos, de apoio às solicitações pacíficas, modifica esse cenário. Tá certo. Você também trouxe, ministro, a conversa aqui, a Miziara, sobre a imigração para o Brasil, que começou antes, na verdade, de 1948. Ou seja, 125 anos já que os palestinos migraram para o Brasil. E, só para citar um pouquinho, os palestinos hoje estão em praticamente todos os estados brasileiros. Tem algum estado com uma predominância maior assim, Fátima? Tem. A gente sempre diz que o Rio Grande do Sul é um grande concentrador de palestinos, principalmente nas regiões de fronteira, ali, Santana do Livramento, Uruguaiana, Uxuí. Mas este ano, no ano passado, nós começamos a fazer um levantamento das comunidades palestinas, considerando, por exemplo, pai palestino, mãe palestina. Então, bisnetos, a gente está achando. O cônjuge é palestino, né? A pessoa com quem viveu. E o Nordeste foi onde chegaram os primeiros imigrantes palestinos. No Nordeste. No Nordeste. Palestinos cristãos. Cristãos. Assim como aconteceu no Chile. O Chile tem uma grande comunidade de palestinos e são palestinos cristãos. Então, nós fizemos toda uma conta, um estudo. Tem um livro do Ásfora que fala sobre a questão da imigração palestina no Brasil, em que a gente fez o congresso da Federação Árabe-Palestina em abril deste ano. Certo. E eu destaquei isso hoje em dia, tinha uns 133 delegados de todos os estados do Brasil, em que a gente comemorou 125 anos da imigração palestina no Brasil. Os palestinos brasileiros. Então, tem palestinos nos recantos onde a gente não consegue nem imaginar, de norte a sul, né? Tem em Manaus, tem no Chuí, tem em São Paulo e depois todas as cidades do interior. E, normalmente, comunidades organizadas. E agora a gente tem feito um trabalho extenso no sentido de reestruturar essas comunidades para que a gente possa, sim, de fato, como era lá na década de 80, trazer o movimento palestino com a sua organização, né? representando essa resistência internacional contra as políticas de opressão, contra a questão dos direitos de autonomia dos povos. É disso que nós estamos falando. Não tem como ser palestino e ser palestino somente para a questão palestina. O verdadeiro palestino... O que é da justiça, né? O Yasser Arafat sempre disse, o verdadeiro palestino, ele é um bom cidadão que clama por justiça onde ele viver. Tá certo. O Yasser Arafat, você que também milita nessa área e atua na política já também há algum tempo, a política externa do atual governo federal do Bolsonaro está indo na contramão da tradição histórica da diplomacia brasileira em relação aos povos da Palestina, né? O povo da Palestina. Na verdade, acho que há uma incompreensão mesmo, né? Uma opção ideológica por parte desse governo, né? Que acabou pela primeira vez, depois de 25 anos, o voto do Brasil na ONU, ele é um voto junto com Israel, né? O que nunca havia acontecido, né? Então, todos os vetos, as manifestações da comunidade internacional de alerta ou de punição, digamos, a Israel em relação à violência empregada contra o povo palestino, o Brasil sempre se posicionava favorável aos direitos do povo palestino nessas reuniões da ONU. E, em março desse ano, pela primeira vez, o Brasil se alinhou, né? A política dos Estados Unidos e de Israel. E esse foi só um primeiro momento. Teve todo aquele momento do debate, da transferência da Embaixada do Brasil, né? Para poder trazer para Jerusalém. Quem acompanha um pouco esse tema, acho que é importante a Fátima colocar um pouquinho, mas Jerusalém, hoje, há um entendimento de que Jerusalém é uma cidade internacional, que o status de Jerusalém deve ser debatido só após o término dos acordos de paz, né? Porque lá nós temos Jerusalém oriental, que é a capital da Palestina histórica, mas nós temos a Jerusalém cristã e israelense agora. Então, nós precisamos... Jerusalém, ela é uma cidade considerada uma cidade, hoje, da humanidade, né? Então, ela não deve ser tratada como um patrimônio de um de outro, deve ser respeitados os vínculos culturais e históricos em cada parte daquele território da chamada cidade sagrada. Então, violar, digamos assim, Jerusalém, né? Tentar colocar Jerusalém como uma capital só de Israel, ou desconhecer todo esse debate internacional de anos e décadas, né? Eu acho que isso também é uma afronta a uma comunidade que é brasileira, hoje, né? Que está presente no Brasil. Eu acho que é isso que o governo não compreendeu, né? Então, essa questão dos BRICS que eu já referi, a comunidade palestina, hoje, brasileira, né? Que a Fátima representa aqui, ela tem muitas contribuições, né? Ela está na linha de frente das universidades, ela está na questão da economia, no comércio, na pesquisa, né? Nós temos pessoas, hoje, palestinos, em diferentes postos importantes, contribuindo com o desenvolvimento do Brasil. Então, hoje, fazer uma afronta a uma cultura que ajuda a construir, né? A nossa nação, o nosso povo. Além do ponto de vista também que são... É uma população que sempre esteve nas lutas por justiça e democracia no país, né? Hoje, inclusive, a deputada Érica fazia referência, né? Que, desde lá da organização da OLP, né? Aqui, nós vivemos um processo de redemocratização do país. Então, a OLP veio ao Brasil, dialogava com a comunidade, ajudaram a construir a redemocratização do Brasil. E, leite, nós, assim, eu sou do PT também, né? Militante petista, direção do partido. Temos uma gratidão também, porque, nesse processo recente que nós vivemos, a comunidade, né? As suas lideranças mais importantes, elas não se furtaram de reafirmar a defesa da democracia, a defesa da legitimidade do governo de Dilma, né? Foram parceiros na luta contra o golpe. Porque esse tema é muito importante da justiça e da democracia, né? Eu acho que isso é importante para a gente resgatar. Então, eu acho que há um retrocesso no Brasil, que está dentro desse contexto internacional, né? De um avanço de uma extrema direita, de avanço de setores mais reacionários, fundamentalistas, né? Fundamentalistas de diferentes vertentes, inclusive das diferentes vertentes religiosas. Hoje a gente conversava sobre isso. Então, cresce muito no mundo e no Brasil também passou a ter um terreno o fundamentalismo, né? Que acaba sendo alimentado, assim, por essas ideias de intolerância, de preconceito, de discriminação, do não reconhecimento do outro, do não reconhecimento da diversidade, né? E eu acho que o povo palestino nos ensina isso, né? Que é possível viver com a diversidade, lutar, né? A luta deles é uma luta para ter um Estado com a sua diversidade respeitada, né? Acho que é isso, né? Nem um Estado teocrático e nem um Estado que desconheça uma tradição milenar que está lá, né? Tem vários, assim, símbolos muito importantes, né, Leite? Eu passei a militar nessa causa, eu era adolescente, né? E eu entrei numa ação urgente da Anistia Internacional, aquelas ações urgentes para a libertação de presos no mundo. A minha primeira ação urgente foi da Lâmia Maruf, né? Em 1987. E eu trabalhei muito com o livro, depois eu fui recordista de assinaturas lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E um dia o então representante da LP, o Farid Sawan, que é uma palestina brasileira, a Lâmia, que depois foi liberta no governo Fernando Henrique Cardoso, num acordo internacional. E o Farid Sawan, que na época era representante da LP, foi a Santa Maria. E disse, eu quero conhecer quem é essa menina da Lâmia. Daí, desde então, eu mantivo sempre, né, como nosso líder, o Pimenta era presidente da ECE, sempre foi, né, militava no tema da LP, e sempre fui acompanhando, né? E tem essa história, uma história que eu lembro depois, de muitos anos depois, já com a embaixadora Amaiada, né? Que ela trouxe, ela me contou muitas histórias que me emocionaram muito, do ponto de vista da narrativa das mulheres palestinas e da situação do conflito. Ela me falava de duas imagens, uma as oliveiras, né, que um dos primeiros símbolos da ocupação muito fortes era pegar e destruir, né, derrubar, arrancar as oliveiras milenares, né? Um símbolo de que estava ocupando aquele território, os colonos dos assentamentos chegavam e arrancavam as oliveiras, que eram árvores milenares. Por isso que a colheita da oliveira, ela é tão simbolicamente importante. E o segundo, que ela relata o caso dela, que aquilo me tocou muito, que é, ela voltou depois de muitos anos ao vilarejo, a casa dela, o marido era um general do Arafá, e ela foi fazer, ver como estava, né, e ela chegou na casa dela, e isso pra mim foi muito forte, e ela descalentou na casa, na sala, e estavam as fotos de família, da família dela na parede da sala, os objetos eram os mesmos, né, só que era uma outra família que vivia ali há mais de dez anos. Então esse é um símbolo forte da ocupação, da apropriação da história do outro, né, não é só do território, mas assim, desse imaginário, desse simbólico, dessa apropriação muito forte, né. E eu lembro que ela me disse, eu carrego sempre comigo isso, eram os documentos, e um pouquinho de terra, né. Então isso assim, dessa coisa que ela disse, a minha nação também é onde eu estou, né. Então acho que isso também que a gente aprende, que esse sentimento, né, de irmandade, né, de nação, da cultura que se tenta destruir, uma cultura que é resistente, né, que enfrenta a violência, que disputa o território, mas que mantém firme, assim, essa unidade de identidade, que eu acho que é muito interessante isso, no povo palestino. Que depoimento, né, Fátima, né. Muito bom, Zé, muito bom. Fátima, eu gostaria também que você comentasse, na sua fala hoje, durante a sessão solene, você falou da ação do Bolsonaro, que logo ao assumir, em janeiro, fevereiro deste ano, comentou, né, em trocar, né, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, né. Bom, primeiro, Jerusalém é uma cidade internacional, junto lá com a resolução 181, né, ela ficou dita como uma cidade internacional, e ela sempre abrigou, né, a capital da Palestina sempre abrigou as três grandes religiões monoteístas, né, e até hoje algo que me chamou muito a atenção lá é que quem abre e fecha a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, são duas famílias muçulmanas, né, porque, para facilitar, porque nós somos cristãos ortodoxos, os drusos, né, então, são duas famílias muçulmanas que abrem e fecham. Esse é um retrato de como sempre se conviveu muito bem, né, com a diversidade ali em Jerusalém. É uma lástima que, não sei se eu posso dizer uma lástima, né, que o presidente, então eleito Jair Bolsonaro, né, assume uma das suas primeiras atitudes é anunciar, nos chama muito a atenção a transferência da embaixada do Brasil para Jerusalém. E é uma afronta não só para os palestinos que resistem pela sobrevivência do seu povo, mas também a própria Organização das Nações Unidas, que nasceu com a fragilidade da Liga das Nações Unidas anteriormente, né, ela nasce da fragilidade da anterior, a partir do momento em que está dito que Jerusalém é uma cidade oriental, pela Organização das Nações Unidas. Então, quando isso acontece, o Brasil entra, né, numa diplomacia completamente diferente das atitudes adotadas desde 1947, talvez porque quem presidiu aquela Assembleia das Nações Unidas, em que, né, dá o voto Minerva pela resolução da partilha, foi um brasileiro, que todos nós sabemos, Oswaldo Aranha. Nós passamos por todos os governos militares, né, por todos os governos mais progressistas, menos progressistas, a conduta diplomática do Brasil sempre foi por condutas pacíficas, de resolução do conflito. E acaba o governo, o presidente Bolsonaro acaba retrocedendo por uma resistência nossa, né, de não aceitação da comunidade brasileira, junto com a comunidade palestina organizada, né, de não permitir que isso acontecesse. Esse, talvez, tenha sido uma das maiores atitudes de solidariedade para com o povo palestino, dos últimos tempos da comunidade brasileira, para com os palestinos. E exatamente hoje, quando a gente vem à Câmara de Deputados, Nesse mesmo dia em que a gente fala, do 29 de novembro, tem uma comitiva de deputados em visita a Israel, inclusive a assentamentos israelenses ilegais na Palestina, com declarações que comprometem essa posição diplomática do Brasil. E hoje de manhã, no Twitter do deputado Eduardo Bolsonaro, dizia que a partir do dia 15 de janeiro, dia de dezembro, será aberto em Jerusalém um escritório de representação para negócios do Brasil. Então, o Brasil primeiro vai visitar Israel, uma visita unilateral. Ultimamente, toda vez que um governo ia, ele visitava ambos os lados, a Autoridade Nacional Palestina e Israel. E o Brasil tem tomado atitudes de passividade com relação às condutas recomendadas pelos Estados Unidos. Votando-nos, porque hoje a Palestina é reconhecida por 140 países do mundo todo. É um Estado membro da ONU, com características de observador por veto dos Estados Unidos. E, ultimamente, o Brasil tem votado, junto com outros dois, três países, alinhados aos Estados Unidos, contra aquelas situações que possam vir a beneficiar a resolução do conflito. Inclusive, nós tivemos uma situação este ano em que o Brasil vota na agência da Organização Mundial de Saúde num voto contrário, inclusive a questão da garantia e do acesso universal à saúde, que foi trazido aqui para a Câmara de Deputados também. Tá certo. Nós estamos chegando aqui ao final do programa, porque a Fátima e a Misiara também têm alguns compromissos daqui para frente, mas eu gostaria, Misiara, que tu pudesse comentar que hoje foi criada também a Frente Parlamentar em Defesa da Palestina, né? Isso. O deputado Pedro Kizai, né? Uma foi criada hoje, instalada a Frente Parlamentar Mista, então é Câmara e Senado. 210 parlamentares subscreveram nesse primeiro momento a Constituição aí da Frente. Quem comandou a sessão hoje, presidiu em nome desse movimento, foi o deputado Pedro Kizai, mas tinha várias representações, estávamos lá com as lideranças do PCdoB, da minoria, do PSOL, PSB, né? O próprio senador Esperidião Amin, né? A deputada Ângela Amin, que são também militantes aí, apoiadores dessa causa. Então, é uma frente parlamentar bem ampla, né? Em solidariedade ao povo palestino, e que com certeza vai tratar desses temas aqui que a Fátima trouxe, vão colaborar nesse diálogo com o governo brasileiro, mostrando as contradições, né? Que passam a ser apresentadas a partir dessa nova diplomacia aí do Brasil. Mas falar até para concluir, Leite, que há muitas formas de resistência, né? E às vezes a gente vê somente ali, às vezes as ações de violência, né? Que é o que a mídia, a grande mídia explora, especialmente, né, as grandes potências exploram quando tem aquele conflito mais evidente. Mas há muitas formas de resistência, e uma das formas que a gente trabalhou bastante até no último período do Rio Grande do Sul, e disputamos muito ali com os governos e com as universidades, é o BDS, né? Que é uma forma de boicote a empresas israelenses que têm essa inspiração sionista, porque não são todos os judeus, né, que são favoráveis a essa... A política de ocupação. A política de ocupação, ou o não reconhecimento, né, dos direitos do povo palestino. Nós falamos de um grupo particular de judeus que são inspirados ideologicamente pelo sionismo e que hoje estão na condução do Estado de Israel, né? Então, essas empresas que têm uma inspiração sionista, que financiam a ocupação, né, que trabalham com tecnologias, e que muitas vezes essas tecnologias são usadas contra os povos, não só os palestinos, mas nos conflitos armados do mundo inteiro. Então, nós fizemos uma disputa para que as nossas universidades, para que os nossos governos não tivessem parcerias, não ajudassem a promover financiamentos, né, com empresas que ajudam no extermínio de povos. Então, nesse sentido, é uma forma também da gente contribuir para a resistência, né, nesse sentido. Então, é uma forma da gente boicotar por determinados produtos, né, oriundos dessas grandes empresas que hoje contribuem para a violência, para a morte e para a retirada de direitos. Existe algum endereço na internet, assim, que as pessoas possam acessar, para ter mais informações, acompanhar ou até se engajar? Tem o nosso site, né, www.fepal.org.br www.fepal.org.br Se colocar a FEPAL ali, se tiver um nome, já vai aparecer a segunda que aparece, que é o nosso site da Federação Árabe do Palestino. Tá certo. Então, em nome do PT na Câmara, nós queremos agradecer a Fátima Ali, a Miseara Oliveira, que participaram conosco, né, tivemos aqui hoje uma grande aula de história sobre a situação do povo palestino, lá na Palestina mesmo, e também aqui no Brasil, enfim, em todos os lugares por onde esse povo luta e resiste bravamente, né, em todo... E hoje tem uma na coluna do Luiz Nassif, até a gente, né, acho que é do presidente da FEPAL, um artigo escrito, que eu acho que é bem... Até vou mostrar aqui, aproveitando que a Fátima comentou, no portal GGN, o jornalista Nassif, tem um artigo do Alid Rabat, que é o presidente, né, da Federação Árabe-Palestina no Brasil, muito interessante o artigo, muito explicativo, contextualiza historicamente a situação da Palestina, até os dias atuais, no portal do jornalista Nassif, no portal GGN na internet, para a gente aprender, né, sempre mais. E não é só o México que tem muro, viu, Leite, a Palestina também tem o muro do Apartheid, que divide famílias, vizinhos, comunidades, né, então acho que é importante a gente sempre buscar mais informação e conhecer um pouco também da luta, né, de outros povos, além do nosso povo brasileiro, que é muito aguerrido, né, e que resiste muito aqui ao desmonte de direitos que esse governo tem patrocinado. Inclusive o colega aqui já colocou na transmissão www.fepal.org.br Entra lá, acompanha a agenda, né, a resistência dos companheiros palestinos aqui no Brasil. Então mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada aos nossos internautas aí que nos acompanham. Compartilha essa publicação. Uma boa tarde. Boa tarde.